Eu tenho certeza, Karen. Eu vou falar, eu tenho certeza. Eu estou lá, eu acho, mas eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo que alguém pode falar, Karen. Para Karen, eu não vou falar, olha, como é que tonta? Eu vou virar a sinta, que eu não vou falar, mas eu não vou falar o nome de Karen, né? Essa é o seu filho. Eu não entendo, o que eu não entendo? Eu não entendo que ela não tem problema de cada um, para o seu companheiro. Eu estou falando no capital, Quando eu falo aqui, eu falo aqui pra que eu adescei que eu adescei que a mãe Porque eu adescei que eu usava na minha casa, que eu ainda me pedi-la de um tipo Que eu estou fazendo. E dê-la um tipo de tudo próprio, que eu estou fazendo. Que eu estou fazendo o que você tenha gostado e que eu adescei que eu estou fazendo. E eu adesivo sempre os oportunidades de falar com a mãe A mãe que eu estava levando com a mãe que eu cr e que eu estou fazendo. Eu quero falar com a mãe que eu acolheri aqui. Ele é um bom gestante guerreiro, é capaz dele na defesa, coisa que se calhar, nunca teve coragem de tomar essa atitude, de falar um amor, achar que nunca ele parou na vida, ele parou de mostrar a vida, de viver nossa vida aqui na segunda, e aí que ele é um bom começo, e calma, e conta, e conta-sí. Ele, ele fala que, na, 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 a minha facília, a Massimo Pão Cruz dos Guerreiros, ele fala, Karen, acaba disso, fala, não tem grupo, a loquilas vai ter nada, vamos, se não é problema também, posso não discutir algo, não são por não abandonar, por não abandonar grupo, pois é, aí é que está o problema, é, são, é isso, Ele, fala, não contou bandalhe, tipo, conta, 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 bomba tudo do dia, Enchanto a mãe anda cá, bom, também o pé, é muito que, que vai para Lisboa, tipo, a mãe anda, fala, lá é, fala, olha, o que eles são aqui, que vai querer, para cá, é um bolevinho, que vai, Eu falava que era um dia 7 sonho que pensava que era uma pessoa muito mais não era a pessoa que ela teve o que era uma mulher que ela fez e as pessoas que eu não me lembro Eu falava que era quando eu era da última e muito mais você não conseguia A missa, onde é esse pior que é um cara de currículo do Brasil, não é assim, não é? Vai, não vai falar, não vai falar, não vai falar, só para onde? Eu sei, com uma terceira minha casa, é banho do Xemburgo, tudo e as trades, Silvia O que é que está tendo aqui? O meu personagem é outro, ele falou a cara de Silvia e tudo aí Ele falou como é? Ei... Esse é tudo aí, gente, juro Meu Deus! A missa, encontrando a cara, ei também, não é que Sidney, que não é? Isso é só um ataque, carvira, uma coisa Como assim, se eu consigo, se Sidney, Sidney é possível, não é? Não é, mas não consigo entrar, não é? Aca acalmação lá, não é? Sidney é a minha apaixonada, só pra usar onde fica. Eu não sei se ela não é apaixonada Não está tratando o outro tão bem como o Cunha, o passeio do Padrinho de Areal. O que é isso? É Cicloa, olha. Caramba, como é que aconteceria agora, hein? Que bem, como é que eu sou? Que bem, no Xemburgo dos Bias. He, he, a vista aqui. Também vai ser muito porco, né? Muito... Ah, não, caramba, 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 nada de vida, hein? Nada, 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 nada de vida, caramba, 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 caramba. Então, como é que entende o cerrado da ninguém, que começa a me ir? Não tem wieder algo assim, mas não tem lugar de pergunto. No Ceno, como é que ta lá naenda- Urrã, os Braga deve estar em Lhacau, Where Garriga deve usar levar, um sério, hó efetivo nada a mim comido. De manta-me Kita tem beleza? Quem fez que, em Barrigaٹinho, a umzna Ele fiz umbro que tava naturalmente cego. E thrícres, de certa forma... Olha, olha, o tipo de locotanã é alguns que eles preg Considering, Mas, como eu disse o mensagem, não quero repetir assim que eu lembre-se. A cara é que ele não consegue falar com a minha amizade. E eu estou com a minha amizade, desculpa? A minha porta não está com alguém que vem, que a minha amizade se conviveram para que a minha conquista. Tipo, minha amore, a minha conquista. Tipo, está mostrando só a minha amizade. E aqui como eu tinha e she sentindo os mulheres de qualquer amizade, desculpa. Mas moi, disse, Joel, di anderes se você tem essas quanto tempo ele falava com a minha amizade, está a amLEY. Até essa mulher que eu estou falando, não tenho um santo. Eu falei a Karen, eu falei a ela com que eu fiz cosas, por que eu dou gentlemen. Eu falo isso com você, Com licença, alguém conhece um dia ou outro, não me diz, não me diz antiga, não me diz, mas disse isto quem é que ela canta? Ele é juramento a mim, e aí tem um dia que não diz a não, mas o que é que eu disse aqui? Não sei se não, não sei se não menino. Mas você não faz o direito, não tem um tipo de vontade, que são sempre unicídios. O direito dos bores de Lisboa sofrera na Corpia, mas o direito é que nem passa, Que trabalho, que trabalho, que trabalho, que trabalho, que trabalho. Eu falei, o que está inserindo a vocês e o meu amigo, amigo que está sentado. Karen está chegando assim, bichizinha, não sai. E mande, que é bem. Mas aquilo é que Karen está mostrando. Ele cansa cedo, é pecadora, é pecadora forte, cansa cedo, manda ele sofrer. E contando o lugar aproveitando para uma ski de Moharagui que você vai virar. Solange contando, pode encontrar Solange aonde? Alisson, fala Solange. Quando Solange prepara, vai estar na porta da TV e está em cima de cima de uma vez que não está na casa. Acabou, não contando a linha. E cada custa só que toma, só caminca para conseguir se ver que toma. Porque a puta não sabe os ninguém que fala. Mas isso é tudo bem. Porque nós estamos aqui no cabrô de Jesus. Ele tem 20 libras de sua base. Então, ele apontado. Ele jogou lá no pé junto com ele. Ele não sabe como ele. Ele manda ali que na primeira aniversária. Ele apontou. Ele apontou. Ele apontou. Ele apontou. Ele apontou. Seja que crainte, ele vai virar. Para ela. Ele apontou. Ele apontou. Ele apontou. Ele apontou. Ele apontou. Ele apontou. Nós entramos tudo na casa, eu falei, não acha que ela vai pagar um multilíbrio? Eu falei, claro que não. Eu falei, mas não é a Jéssica? Eu falei, Jéssica, nunca quero tomar minha dinheira sem avisar. Jéssica, se persivele algum, não sei lá, vinha, persigual, eu vou voltar. Eu acho que a normal é essa. 1, 5, 6, 2, 1 lugar. E sobra-me dos baile, falei que ele disse que bota-se muito um frango, leva-me a pôr-lhe-esse. Olha, eu acho que a norma é essa missa, botão. Eu acho que não conquistaria tipo o patamar muito lá, para não vista mais, para não vista mais desse. É assim que está da parte. Fogo, cavaleiro vai vir a guarda-pato, vai vir a um custo de uma missa, mas vai vir a sua equipe assim, botão. Não, 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 não. Não tem que ser tão feio. Ah, você falou que o Igor Aposta não vai ficar, não fala disso, mas ele não vai ser tão feio. A atitude é muito feia. Fogo. Onde você faz isso? Fogo. Meu Deus do céu. Onde você tem que fazer esse sapato de banho?